Conheço bem a história do nosso sistema educacional e ninguém imaginou que pudesse transformar em realidade o que seria um sonho ali para a metade sul do Rio Grande do Sul. Aí a equipe técnica pegou na mão o projeto e começou a desenhá-lo, né? Como seria essa Universidade Multicamp do nascedor? E aí o Tarso avalizou a parte técnica, fizemos o projeto de lei e criava a Unipampa Multicamp, levamos ao presidente Lula, que era um entusiasta do que estava acontecendo na educação, já estava muito feliz com o trabalho do Tarso e eu acredito que continuou feliz com o que nós fizemos depois da saída do Tarso, porque, de certa maneira, aquele projeto de educação foi desenhado pelo Tarso, equipe que eu mantive. Vários gaúchos permaneceram na minha equipe para dar consequência e alavancar aquelas ideias norteadoras da nossa atuação. Nós dizíamos que nós íamos investir da creche até a pós-graduação, era o nosso lema. E o presidente Lula assinou embaixo, ele não ia deixar criança, nem jovem, nem adolescente, nem adulto, ninguém ia ficar de fora do sistema educacional. Quem quisesse estudar ia ter oportunidade. Era essa a meta do Lula, que não teve oportunidade de ter educação formal, embora tenha se educado na vida, muito mais do que todos nós. Mas, formalmente, ele não teve oportunidade. Então, ele queria dar o que ele não teve para o povo brasileiro. Então, aquele dia foi um dia maravilhoso, foi um dia que... A todos aqueles que nos acompanham, Eu tenho certeza da qualidade das pessoas que estão nos vendo aqui. Porque só de estar te acompanhando significa que sabem onde encontrar políticos de qualidade. É um dia muito marcante, né? Sucederia o Tarso Genro no Ministério da Educação naquela noite. O presidente Lula não tinha falado... ...comigo até então. O presidente Lula me comunicou que eu ia ceder o anúncio da Unipampa, que foi uma ideia do Tarso, diga-se de passagem. A luta aqui começou com a ideia da federalização de uma universidade que nós temos aqui, a Unicamp, e que não tinha como federalizar. Na prática... E aí o Tarso disse, olha, eu acho que é muito difícil a gente viabilizar uma nova universidade, porque o Rio Grande do Sul já tem cinco, Santa Catarina tem uma. E o presidente Lula já me disse, mas eu, Tarso, sim, vocês querem outra. Eles só têm uma forma de nós termos uma nova universidade. Vocês arrancar esta universidade através de uma enorme mobilização, mostrando a legitimidade. Eu e o deputado Paulo Pimenta, e o professor Arno, que era o reitor da universidade, lideramos aquele movimento. Depois do Estilac Xavier, na Assembleia, lideramos os deputados estaduais, enfim. Os prefeitos, e nós tivemos aquele ato memorável com 40 mil pessoas. Era muita gente. Porque não, o Unipampa não. Unipampa. E ficou. E é um motivo hoje de orgulho pra nós, bagenses, pra nós, rio-grandenses, pra nós, gaúchos, como um todo, porque foi conquistado, foi a maior mobilização, Arnaldo, que já se fez aqui na metade sul. Quero te dizer que somos muito gratos à universidade, à Unipampa, mudou a história desses municípios e dessa região. Há uma região anterior e uma região depois. Cada uma dessas cidades, hoje, sofre a influência cultural, econômica, social, de pessoas que vêm de fora, estudantes que vêm de outras regiões do país, e doutores. A Unipampa hoje deve ter, olha, não sei se não é a totalidade constituída por doutores, uma universidade. De grande qualidade. Nós precisamos investir cada vez mais, mas isso vai ficar pra um outro momento, porque ainda nós vamos voltar a governar esse país. Enfim. Primeiro, esse aspecto da Unipampa. Segundo, eu quero te perguntar o seguinte. Das nossas, das tuas conquistas, porque nós te apoiamos, queríamos que tu fosse o nosso presidente, eu acho que esse Brasil seria diferente, muito diferente. Mas a vida se encarrega disso, né? Tem disso. E perdemos as eleições e estamos vivendo esse pesadelo, duplo pesadelo. Pesadelo do Bolsonaro e pesadelo dessa pandemia. De toda essa tua história, rica história, linda história, de construção, de fazer, seja como prefeito de São Paulo, seja como ministro, como professor, o que que efetivamente mais te realizou? Uma pergunta assim minha aqui, particularmente, né? Mas eu quero que todo mundo seja, enquanto gestor público, enquanto homem voltado às questões de construção de políticas para a sociedade, para as pessoas. Mas, Nardi, é muito difícil eu apontar um programa do MEC que tenha me realizado. Porque, na verdade, cada semente que a gente plantou, ela devolveu tantos frutos que eu não saberia dizer. Eu vou te dar um exemplo. Você sabe que eu estava no Ministério do Planejamento e minha esposa trabalhava com o Cristóvão Buarque, no Ministério da Educação. Quando o Tarso chegou, ele me convidou para ser secretário executivo. E nós tínhamos apresentado para o Cristóvão a ideia do ProUni. que não tinha sensibilizado a equipe dele. A equipe dele não gostou do projeto. Eu fiquei tão triste com aquilo, rapaz. Porque eu falava, pô, uma ideia tão maravilhosa, né? Minha e da Anistela, né? E não tinha sensibilizado a equipe dele. Quando a gente apresentou para o Tarso, o Tarso levou três minutos. Eu te juro por Deus. O Tarso levou minutos para botar aquilo debaixo do braço e transformar no maior programa de bolsas da história desse país. Quando aquilo se tornou realidade, eu não sei nem te dizer, até hoje eu saio na rua, as pessoas me param para me cumprimentar pelo ProUni. E com o Tarso acontece a mesma coisa, Mãe Nardi. O Tarso me contava que toda vez que ele sai, ele encontra um estudante formado pelo ProUni. Já são mais de dois milhões de brasileiros formados pelo ProUni. Aí você fala, bom, ProUni. O ReUni foi, a Unipampa foi fruto do programa de expansão que ganhou o nome de ReUni. Depois teve o Fundeb. Depois teve o Piso Nacional do Magistério. Depois teve o FIES. Para o Brasil inteiro, substituir os paus de arara que a criançada usava para ir para a escola do campo. Então, só esse programa, o ProInfanto, cada um desses programas que a gente criou, ele sempre, a escala de atendimento é milhões de brasileiros. Milhões e milhões de brasileiros atendidos. Então, eu diria para você que ah, homem, chegou. Estou falando mal de você, Tarso Jair. Estou sabendo, rapaz. Fiquei meio perplexo, até emocionado. E agora estou entrando aqui para te ouvir um pouco. Vou te dar um abraço para mim. Mas, então, falava para o Mainardi aqui que desde o começo, desde a primeira semana de trabalho, eu e você, ele perguntava qual foi a maior realização da educação. Eu dizia, é impossível a gente dizer qual foi a semente que gerou mais frutos na educação. Posso te dizer qual? Esta visão sistêmica que tu e o Tarso empreenderam na educação, porque o Fernando Henrique era o ensino fundamental. Esquecia a universidade, esquecia a graduação, pós-graduação e a formação mais qualificada de nível superior e esquecia que uma criança precisa ser preparada para entrar no ensino fundamental. Creche e educação infantil não havia políticas para isso. Vocês compreenderam esta visão a partir de uma visão sistêmica a totalidade de que uma criança precisa antes de um processo de sociabilização ter o primeiro contato da creche na pré-escola até a pós-graduação até o doutorado. Esta visão para mim é a grande honra. Só vou te só finalizando aqui a resposta. Eu e o Tarso escrevemos a quatro mãos um artigo se eu não me engano foi na Folha de São Paulo. Logo no começo da gestão do Tarso como ministro se eu não me engano 90 dias depois a gente trabalhou muito muito nos 90 dias para arrumar assim o que que nós queríamos do MEC no governo Lula. Então era uma visão de longo prazo não era uma visão de um ano ou dois. A gente queria criar uma visão de longo prazo na educação. E publicamos um artigo na Folha de São Paulo justamente chamado Uma Visão Sistêmica da Educação. E foi o que norteou toda a gestão as gestões petistas no MEC desde que o Tarso pisou lá até o Paim e o Mercadante nós seguimos rigorosamente aquele conjunto de princípios obviamente que favorecidos pela liderança do Lula que botava orçamento para a execução daquela visão porque aquela visão não se sustentava com aquele orçamento que nós herdamos do governo Fernando Henrique não dava para pensar grande mas o Lula cacifou aquela visão e aí foram anos de a educação era o tema nacional por muitos anos ela era o tema mais importante do ponto de vista do futuro do país as cobranças eram grandes então nós tivemos foi um alinhamento de forças o Lula o Tarso eu e depois quem me sucedeu foi um alinhamento de forças que garantiu 12 anos de uma transformação que infelizmente foi abortada pelo golpe o Jorge na CAPES também né não cara o Paim no FNDE depois como secretário executivo Reinaldo Fernandes no INEP o Jorge Guimarães na CAPES Ronaldo Rota na SESU era um timaço mas era um gente gente de primeiríssimo o Jair o Jorge e muitos muitos companheiros mas sabe a gente tem que colocar as questões nos devidos nos devidos patamares esse dia eu olhei um um Twitter né de uma pessoa que fazia a seguinte consideração eu não sei como é que o Haddad está avocando pra ele né questão do Fundeb parece questão do Fundeb isso aí foi uma ideia do Tarso tu vê como é que as coisas rolam né politicamente às vezes até no nosso meio no meio da esquerda que não compreendem que dois quadros políticos com a certa estatura não desejem não precisam e não promovem uma disputa política entre eles com qualquer significado e foi assim desde o começo né quando o Haddad foi lá pro ministério da educação e ser o secretário executivo da minha gestão eu estava eu estava atrasando na verdade um especialista em educação um quadro da educação tem um episódio engraçado do Fundeb que eu vou contar agora só que você você estendeu você mudou um pouco a história depois eu vou você mudou um pouco a história bem pior do que você conta o Haddad era um especialista em educação eu tinha um pouco mais de experiência política com ele e também evidentemente não era um leigo no setor então nós nos completamos de uma maneira tão harmoniosa de uma maneira tão articulada respeitosa e valorativa da nossa trajetória que é uma coisa espantosa quando eu saí do MEC e eu fui conversar com o Lula sobre a minha sucessão o Lula perguntou quem é que tu acha que tu deve ficar no Ministério da Educação deve ir para o Ministério da Educação olha tem que ser o Haddad ele disse assim mas é bem o cara que eu estava pensando então não precisamos nem conversar dizer e o Haddad foi para o Ministério da Educação mas tem um outro episódio um outro episódio que ninguém sabe e que nunca foi divulgado porque não é comum entre os políticos eu passei aquele tempo lá no partido convoquei eleições como estava programado fiz uma série de modificações lá nas formas de nas formas de recepção de recursos para o partido dentro da legalidade que estava posta naquele momento e depois não me acertei com o grupo da maioria para ser candidato saí tranquilamente negociadamente com eles sem nenhum problema e fui para casa fiquei um mês em casa dois meses em casa e o Lula me chamou e disse olha eu acho que tu tem condições políticas tem condições morais e tem condições de competência já demonstrada eu acho que tu deves voltar para o Ministério da Educação eu respondi para o Lula em absoluto presidente o senhor tem o melhor ministro da Educação que o país poderia ter se o senhor precisar de mim para uma outra posição depois eu estou à sua disposição mas não no Ministério da Educação e o Lula disse é exatamente isso que eu esperava de ti então para te ver como como a nossa relação aí me disse eu estou muito satisfeito com o trabalho do Haddad é um trabalho altamente qualificado o Haddad está fazendo uma revolução a partir do que vocês plantaram em comum e não tem nenhum motivo para mudar eu não esperava outra resposta tira é uma coisa que vai para os bastidores da história e para os bastidores da nossa experiência partidária e que às vezes não aparece e é hora das pessoas saberem isso mas Maynard eu vou te contar o Tacho está fazendo onda eu vou contar a história como eu vivi como eu vivi então como ele conta porque ele ele mudou a história ele chegou para mim assim Maynard e falou assim Haddad nós já tínhamos resolvido a questão do ProUni eu estava dizendo aqui Tarsk nós apresentamos para a equipe do Cristóvão o ProUni e ninguém se entusiasmou durante meses nós apresentamos se eu não me engano em setembro meses ninguém se entusiasmava pelo projeto que nem tinha nome só tinha o projeto o Tacho em três minutos botou aquilo debaixo do braço e transformou no maior programa de bolsas da história do país como o Fundé se deu alguma coisa o Tacho chegou para mim já estava o ProUni já estava encaminhado de um jeito que eu nunca vi na minha vida nunca vi uma pessoa encaçapar uma bola na política como o Tacho fez eu me assustava rapaz eu chegava a ficar assustado com o que estava acontecendo eu olhava para o lado às vezes estava um Ricardo Henrique do meu lado eu falava o que o Tacho está fazendo e a coisa encaçapou entendeu ele foi de um jeito que bola sete muito bem aí ele chega para mim e fala Adair Fernando como ele me chama Fernando nós precisamos você precisa você precisa desenhar o Fundeb o Fundeb está no nós precisamos fazer o Fundeb então você precisa fazer a emenda constitucional eu também mas qual qual prazo que eu tenho ele falou ele não ri quando ele faz essas coisas eu pensei que fosse sério ele falou para amanhã amanhã tarde eu estava começando a trabalhar com ele porque tinha um mês isso de trabalho eu falei pode ser para corta ele fechado fechado o negócio foi quando eu percebi que eu tinha caído numa das primeiras pegadinhas de muitas que o doutor Tacho me faria ao longo de um ano mas era assim que a gente trabalhava com essa era era uma um ambiente de trabalho mas dos mais estimulantes e eu entreguei quarta-feira para ele o rascunho da emenda constitucional e ele fez lá as alterações que ele achava que devia e falou começa a negociar com com o Sede e o Undime que eram os órgãos que respondiam pelas secretarias estaduais e municipais de educação foi um ano de negociação sobre a gestão do Tarso e ele ainda teve a oportunidade que deu tempo do Tarso encaminhar a proposta de emenda constitucional para o Congresso que foi nos estertores ali da transição quando ele foi para presidir o PT mas a gente a gente jogava eu estava falando quando o Tarso deixou o Ministério eu estava te contando para o Maynard todo mundo assim obviamente que você deixou o Ministério porque você estava se dispondo a um desafio que você escolheu mas a tristeza no MEC quanto a saída foi um negócio muitos de nós não vou contar quem mas muitos de nós chegamos a sabe a se emocionar de lacrimejar assim porque era um time entendeu mas esse time se mantém a verdade é que nós conseguimos manter a equipe entendeu a equipe se manteve mantivesse a equipe e qualificaste precisaste e inovaste também tudo o que a gente construiu junto né deixa eu só te contar uma aqui também Andrade muito bonito viu apresentou uma dessas também eu fui o secretário da agricultura dele e assim no começo porque ele era acostumado vir aqui em casa aqui em Bajé ali na minha chaca comer um churrasquinho com cordeiro era meu grande cliente sabe que para ele primeiro para ele me nomear secretário eu comecei a dar cordeiro depois mais um cordeiro ele estava me levando todo o meu rebanho e não me nomeava nunca mas isso é o fato aí quando eu entrei como secretário de Starzo temos aquela ideia que eu te falei de nós ampliar a produção de ovinos fazendo um programa de retenção de matrizes às vezes de abater as mães as matrizes as ovelhas vamos financiar o produtor através do Banrisul com juros subsidiado pelo Star ele vai reter e aí vai ampliar o rebanho porque não vai abater as matrizes aí diz ele assim recebi um convite para o dia 28 de janeiro nós assumimos dia 1º dia 2 na maior feira de ovelhas do Brasil em Pinheiro Machado eu quero que tu apresente o programa deixe pronto para eu apresentar o programa lá em Pinheiro Machado no dia 28 o programa de financiamento no dia 28 calor que parecia que a derrantei nós estávamos lá em Pinheiro Machado aí eu ganhei dele com o programa prontinho e o Banrisul já financiando os programas essa é uma grande qualidade do TAR duplicamos o rebanho do albanho como ninguém o albanho ouvindo aqui no Rio Grande do Sul nós duplicamos com aquele programa e também me lembro do nosso Maynard que tivesse um papel extraordinário nosso programa de irrigação aqui no estado nós aumentamos no nosso governo aproximadamente 60% da área irrigada de toda a história do Rio Grande do Sul que é um produtor de arroz histórico na nossa agricultura mas tudo isso aí ficou desmantelado eu tenho muita saudade daquele tempo que a gente trabalhava no executivo e com duas pessoas como vocês que tiveram um papel extraordinário como gestores como articuladores políticos e que tinham coragem de fazer o debate e o Haddad ele se transformou a partir da sua gestão no NEC no o quadro político de mais evidência nacional internacional de modernização da esquerda isso eu já sabia que ele era porque nós tínhamos uma correspondência ainda por carta antes de existir por carta tempo da carta verdade e a gente lia mais ou menos as mesmas coisas até escrevemos juntos algumas coisas eu sabia com quem eu estava lidando mas hoje nós temos um quadro político de primeira nós temos vários no partido nós temos no Haddad o quadro político de primeira grandeza para nós enfrentar disputas políticas e eleitorais daqui para adiante que serão decisivas no futuro dessa juventude que sair então é muito boa essa tua ideia Mainardo tu como nosso candidato a prefeito em Bagé eu acho que isso é uma tarefa política importante e difícil nos dias de hoje tem que pensar muito num programa que tu vai desenvolver isso é uma época de pouco dinheiro uma época de submissão dos municípios altricão da União Federal altacão dos estados que a gente não sabe como é que estarão no futuro mas as experiências de administração pública que nós semeamos ao longo da nossa vida são extraordinárias e é muito importante que o Haddad esteja aí contigo que a comunidade de Bagé saiba qual é o respaldo que tu tem o tipo de pessoas que tu está se relacionando e não é arriscado dizer que tu está se relacionando com quem pode ser o futuro presidente da república nas próximas eleições se nós tivermos eleições até lá acho que isso aí não vamos pode ser que não nos tire mas isto é uma possibilidade uma possibilidade séria que tu tem que tem que introjetar na tua cultura política local né e regional porque isso disso do que vai acontecer também em 2022 vai depender o futuro do Rio Grande que está completamente estraçalhado né pelas administrações que nos sucederam né eles diziam viu Haddad vou encerrar para te deixar conversando com o Maynard eles diziam que eu arruinei o estado né porque eu lancei mão para fazer investimentos aqui no estado eu lancei mão das das reservas que tinham do poder judiciário dos da caixa né a disposição do poder judiciário dos processos que ali que ali tramitaram e nós fomos retirando né esses depósitos judiciais para ir rolando né a dívida do estado pagando e criando um processo virtuoso de desenvolvimento aqui no estado foi extraordinário os estados que mais cresceu proporcionalmente ao crescimento da economia nacional naquele período e e e levamos né gastamos em torno de 65% dos depósitos e deixamos aquilo que a lei determinava que era obrigatório que ficasse depois eles aumentaram para 90 95% parece o uso dos depósitos usaram tudo e não pagaram a dívida do estado e neutralizaram aquela vantagem que nós construímos em conjunto nós continuamos trabalhando em conjunto foi a a reequalização dos passivos né dos passivos nós reduzimos aqui com aquele movimento que nós dirigimos que foi a partir da prefeitura de São Paulo ou aqui do Rio Grande do Sul diminuímos em 22 bilhões o passivo da dívida do estado hoje é a dívida do estado porque eles não pagaram as prestações eles não desenvolveram o estado eles não investiram inclusive os recursos que eu tinha deixado o Tarso eu acho que é importante para quem está nos ouvindo saber viu Maynard eu vou te contar uma coisa que é muito séria na renegociação da dívida com a União que era um projeto do governo Dilma tinha uma emenda para ser feita que era justamente essa que o Tarso se refere que era a reequalização do passivo que afetava muito predominantemente a cidade de São Paulo e o estado do Rio Grande do Sul quem mais trabalhou nesse país para que essa emenda passasse foi o governador Tarso Genro e modéstia à parte o prefeito Fernando Haddad se nós não tivéssemos trabalhado nós éramos os únicos que iam lá no Senado e na Câmara falar com todos os líderes de todos os partidos para explicar a situação o resultado é que a dívida da cidade de São Paulo caiu em 50 bilhões de reais e a dívida do Rio Grande do Sul que era menor porque a São Paulo estava quebrada acho que caiu coisa de 25 bilhões de reais quase 23 bilhões 23 bilhões de reais se não fosse isso os nossos sucessores não conseguiriam sair de casa teria quebrado a cidade teria quebrado o estado do Rio Grande do Sul e esses dois sucessores nem para agradecer nem para agradecer o meu aqui fez a mesma coisa não quer agradecer ficar quieto agora sabe aqui em São Paulo não eu peguei a cidade quebrada uma dívida de 80 que caiu para 30 o cara tem a coragem de dizer com 5 bi em caixa que pegou a cidade quebrada e o sucessor do Tarso que também é do PSDB também não teve a mesma dignidade o primeiro setor na verdade foi do PMDB depois que veio ah foi Sartori isso agora eu quero aproveitar para agradecer a presença ou seja não reconhece o trabalho que foi feito meses de ir da Brasília para salvar o Rio Grande do Sul e para salvar a cidade de São Paulo meses e o que é mais grado viu Tarso antes de quero te agradecer aqui tu nos brindou com a tua presença aqui tenho certeza que o Adate ficou muito feliz também com a tua presença mas só para te dar um dado aqui o Tarso com aquela negociação dos juros de 6 para 4 e a troca do indexador no final a dívida vai custar para o Estado 23 bi menos o Sartori que sucedeu o Tarso praticamente a metade do governo dele ele não pagou a dívida com a União e o atual do PSDB não está pagando a dívida com a União eles obtiveram uma liminar estão agora sim endividando o Estado e o Tarso criou a lei mais importante de organização da crise das finanças do Estado que foi a lei que instituiu o fundo de previdência dos servidores a partir de 2011 todos os servidores vão para um fundo civil ou militar quando esses servidores se aposentar serão bancados serão pagos as suas aposentadorias por esse fundo pois o governo do PSDB aqui está propondo pegar o dinheiro que foi depositado pelo Estado e pelos servidores para financiar o caixa do Estado para fazer frente a crise e a incompetência desse governo porque não desenvolveu não fez um programa de desenvolvimento e jogar 17 mil servidores para o caixa do Estado comprometendo lá na frente mais uma vez as finanças isso é a reforma que nós fizemos no fundo ele quer pegar 1 milhão e 800 que é dos servidores para garantir os pobres dos aposentados as professoras dos servidores tirar a caixa para gastar esse é o trabalho do valor total incluindo este ano incluindo os dois próximos anos que ele não vai mais precisar pagar o FUNPREV chega a 2,5 bilhões esse é o valor então o discurso os liberais é um discurso e a prática sequer eles muito em saúde porque a gente pode precisar em algum outro momento estar em condições para poder enfrentar novas pandemias mas a gente precisa investir muito mais para que as pessoas possam enfrentar essas pandemias em condições de pelo menos subsistir esses milhões de brasileiros que o governo outro dia ouviu o governo o presidente da caixa dizendo que não conhecia foi uma descoberta que descobriram 50 milhões de invisíveis nós precisamos ter um programa de proteção discutir novamente quem tem que financiar o estado brasileiro e pegar um pedaço desse orçamento para proteger esses praticamente um quarto de brasileiros que não tem renda ou mais um quarto que não tem renda que não tem como viver dignamente o que te parece tudo isso com uma visão de futuro como é que tu imagina sendo nosso candidato se fosse digamos nosso candidato frente a tudo isso o que nós podemos propor para que esse Brasil não seja tão injusto como é a nossa sociedade e o nosso país olha Manardi o Brasil ele não cumpriu certas tarefas históricas de um país vocacionado para ser uma potência ele quis ser potência mas ao longo do século XX ele não cumpriu com aquelas determinações do processo histórico que todo o país que se preza teve que fazer primeira delas a gente falou aqui meia hora sobre isso investimento em educação investimento em educação só atingiu um patamar civilizado no Brasil com o Lula não tinha ninguém queria ser ministro da educação Manardi as pessoas não queriam passar pelo ministério da educação não queriam ficar lá nós deixamos a nossa equipe deixou um orçamento para valer na educação era 20 bi quando o Tarso assumiu quando eu deixei o ministério era 100 não existe entre eu e o Tarso é a mesma equipe é o mesmo projeto é o mesmo tudo é a mesma gestão não tem inclusive de concepção concepção geral da educação foi feita lá de janeiro a março de 2004 foi quando nós desenhamos o que seria a educação sobre um governo progressista e aquilo se esticou no tempo porque já estava traçada então a primeira coisa foi isso a segunda coisa era a terra todo o país desenvolvido fixou o homem na terra então fez a reforma agrária nós não fizemos só depois de constituição de 88 que nós começamos a fazer um processo de distribuição e a terceira coisa e isso estava no nosso plano de governo é o sistema de crédito se o dinheiro não muda de mão a preço baixo isso que é crédito o dinheiro tem que mudar de mão a preço baixo para que as pessoas independentemente da classe social que tem uma ideia que tem um talento que tem uma inovação consigam dar impulso a essa ideia com juros baixos é assim que Europa Estados Unidos mas sobretudo os Estados Unidos eles se desenvolveram assim um crédito muito barato nós não fizemos nada disso durante um século então a primeira coisa que o meu nosso programa previa lá em 2018 era um choque de crédito no país para valer nós não íamos medir esforços para enquadrar o cartel dos bancos no Brasil ia ser uma obsessão obsessão fazer com que o dinheiro mudasse de mão a baixo custo para que as pessoas com cabeça com cabeça ou de empreendedora isso vale para o cooperado vale para o empreendedor vale para o MEI vale para todo mundo mas o crédito tem que ser muito baixo a propriedade muda de mão a riqueza muda de mão quando o crédito é barato então nós íamos dar um choque assim perguntaram no Roda Viva para mim qual vai ser a tua primeira atitude dia 2 de janeiro falei a reforma bancária eu não preciso nem de lei para fazer porque o Banco Central tem um poder regulatório excepcional sobre os bancos mas não exerce porque foi capturado e sempre se deixou capturar pelos bancos essa que é a verdade segunda coisa é o seguinte a questão tributária no Brasil eu sei que é muito difícil passar no Congresso mas essa reforma do Górdes por exemplo vai onerar ainda mais a classe trabalhadora e vai fazer exatamente o que aconteceu nos anos 90 aumentou 6% do PIB a carga tributária foi de 26 para 32 em cima do trabalhador por isso que o povo votou no Lula em 2002 ninguém aguentava mais ninguém aguentava mais porque teve um choque tarifário também eles privatizaram os serviços públicos teve um choque tarifário pesado e em cima desse choque tarifário teve um choque tributário essenciais privatizados então foi uma pancada em cima do lombo do trabalhador nos anos 90 o Guedes vai fazer a mesma coisa com os serviços agora agora não vai não é o ICMS que vai subir lembra que o S veio aí né o ICM virou o ICMS quando eles deram o choque tributário nos serviços com a privatização agora ele quer fazer a mesma coisa com os outros serviços os serviços que não incide ICMS que incide SS vai ser outra pancada nos trabalhadores a reforma que nós pretendíamos e despropriar a terra improdutiva no Brasil porque é o caso agora é despropriação da terra improdutiva e o ITR progressivo no tempo ia ser o instrumento de despropriação da terra improdutiva então em vez de ficar derrubando árvore na Amazônia nós íamos botar a terra improdutiva para produzir a reforma bancária e a reforma tributária e o investimento em ciência tecnológica que foi uma pancada aliás começou em 2014 a violência contra a Dilma justamente já na eleição de 2014 com prejuízo para todas as candidaturas do PT inclusive a dela que ganhou por um fio ali e depois em 2016 tudo o que foi feito no Brasil o Lula tornado réu a Dilma afastada definitivamente aquela perseguição atroz que derrubou também com a finalidade de nos tirar do mapa mas aí eles não conseguiram essa que é a verdade a gente demonstrou uma capacidade de resistência muito grande e eu acho que nós temos que defender a democracia e os direitos enquanto a gente tiver condição e eu não sou pessimista em relação ao Brasil porque eu acho que esse país aqui ele nas mãos certas ele se recupera em meses sabe é um país que responde muito rapidamente aos estímulos corretos e o Bolsonaro está fazendo um estrago muito grande mas na educação ele não está conseguindo por exemplo ele foi derrotado semana passada ele queria derrubar o Fundeb o nosso Fundebão e não aguentou o tranco o povo da educação foi lá e derrotou ele e ainda aumentou a complementação da União então é é assim que se briga com a causa com a boa causa a gente vai longe as pessoas vão responder muito bem muito bem Andrade olha eu quero te agradecer imensamente eu que agradeço Maynard o Tarso está aqui é um privilégio enorme falar com você na presença dele os gaúchos e gaúchas povo valoroso estamos juntos muito bem muito bem hoje foi um sucesso aqui imagina não poderia ser diferente aqui mais de 1.400 pessoas né estão aqui participando conosco depois agora eu quero ler alguns comentários aqui depois que eu liberar vocês dois aqui nossos convidados eu fiquei muito feliz por teres aceito o convite nós somos muito orgulhosos do trabalho de vocês dois à frente dos ministérios do presidente Lula somos muito orgulhosos da disputa que tu travasse contra o Bolsonaro a gente ganha e perde eu já perdi muitas também nós não esperávamos tudo isso que nós estamos vendo tão triste para o país mas nós vamos superar isso a força do povo brasileiro é enorme a nossa capacidade de luta e é o que nós estamos travando agora é resistência vamos derrotá-los assim como se derrotou na questão do Fundeb na semana passada esse temporal vai passar e com ele vai passar também essa pandemia nós vamos ressurgir com muita força o Tarso aí está novinho ainda tem que quem sabe ser o nosso governador sei lá a gente está vivo Haddad muito vivo esperançoso contando contigo sempre com a tua lucidez a tua capacidade de compreensão e acima de tudo para que a gente venha com propostas mais ousadas para fazer mais justiça nesse nosso país em que esse nosso povão precisa de mudanças muito mais profundas tá bom querido? muito obrigado Bernardo Bernardo um detalhe humorístico eu sempre conto uma história do Arraes que tinha 88 anos e a imprensa 89 88 não 86 e a imprensa sempre andava atrás dele para ver se ele ia ser candidato a governador de novo e ele foi visitar a mãe dele e a mãe dele estava com 103 anos ela tinha ganhado neném muito jovem e quando saiu da residência da mãe a imprensa pegou a Arraes e perguntou para ele doutora Arraes o senhor foi visitar sua mãe ela estava doente agora não não eu fui me pedir uma opinião para ela se eu devia ser candidato a governador de novo e aí o cara da imprensa perguntou mas o que ela disse ela disse meu filho ele falava assim ela disse meu filho aproveita enquanto tu é jovem valeu obrigado obrigado mesmo grande abraço para vocês obrigado Adate tchau abraço grande valeu valeu muito bem eu quero agradecer aqui as centenas e centenas de pessoas que estiveram conosco hoje e eu preciso aqui agradecer a Bárbara de São Borja que eu já tinha lido ao Henrique de Santana do Livramento a Denise Toledo de Livramento o PT de Alegrete o PT de São Gabriel o Felipe Abib de São Gabriel o Anil do Oliveira o Alegrete os nossos companheiros do PT de Dom Pedrito e do PT de Caçapava do Sul que compartilharam essa nossa live de hoje e mais as dezenas de pessoas que compartilharam hoje foi de fato um dia marcante aqui nas nossas lives é um dia marcante nas nossas vidas é um dia que vai ficar sempre registrado na história de Baxé de Dom Pedrito de Santana do Livramento de São Gabriel de Alegrete de Uruguaiana de Itaqui de São Borja de Caçapava do Sul e de Jaguarão são os municípios que receberam a Unipampa 15 anos atrás na Praça Silveira Martins em Bajé o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a criação nesta universidade e anunciou o seu novo ministro da educação Fernando Rarati que esteve hoje conosco então é um dia marcado assim pelo menos nas nossas vidas eu vim pra Bajé eu sou da Sobradinha vim pra Bajé pra estudar e a nossa luta no movimento estudantil era por eleições diretas pra presidente eleições diretas para governador aliás já tinha pro governador para prefeito e pelo ensino público e gratuito pois eu estava ali como prefeito eleito como presidente que tanto de qualidade é o que nós temos com a Unipampa uma universidade que é orgulho pra todos nós porque essa universidade não caiu do céu Jonathan Rodrigues Alves parabéns a todos envolvidos agradeço o nome de todos aqui Carolina e Delfim viva Unipampa muito bem quem mais volta lá o Guilherme né que eu acho que não sei ministro da educação imagino Ricardo Costa abrião a Unipampa reconstruiu a metade sul foi importante estava lá acho que ele fazia era secundarista nessa época estava lá na luta pela Unipampa e hoje é funcionário da Unipampa é servidor da Universidade Federal além do mais a Unipampa gerou muitos empregos de qualidade aqui na nossa região como um todo né o Tiago é um deles Nilvanês Jopim meu filho engenheiro florestal vindo da Unipampa tá aí nossa querida Nilvanês Jopim né que foi nossa vereadora em São Gabriel que ajudou na mobilização lá em São Gabriel nós tivemos também um grande ato lá pela Unipampa né eu deputado Pimenta Chilaco né Exangela Pires Minha Vida Meu Trabalho Minha Educação Unipampa muito bem nossa vida é isso Oxilete de quadros aqui na região a maioria dos municípios o pedi sempre ganha seja nas esferas estaduais e federal espero que esse ano se repita também né Oxilete todos os municípios meu filho professor da Unipampa diz a Vera Malaguês muito bem querida Verinha que bom né a Sandra Alves Educação acima de tudo de todos Unipampa para todos e mais Vera Abrião viva a Dade viva Unipampa viva o PT viva o Maynard muito obrigado da minha parte obrigado Vera Vinícius Kerscher não podemos esquecer do Proesc obrigado Maynard o Proesc para quem não sabe é um programa porque como o movimento iniciou aqui em Bajé pela criação de uma universidade federal que a federalização da URCAMP no final a gente não conseguiu não tinha como federalizar uma universidade particular nós ficamos comprometidos de encontrar forma de ajudar a URCAMP que era a universidade desse dinheiro e nós devolvemos oito prefeitos de oito municípios devolvemos esses recursos para a URCAMP através da compra de vagas para alunos de baixíssima renda colocamos centenas de alunos dentro da universidade através do Proesc Programa de Ensino Superior Comunitário para quem não sabe é isso a universidade que nos ajudou a mobilizar nós viabilizamos em torno de vinte milhões de reais para fazer frente às dificuldades que na época enfrentava Jaqueline já que sou agrônoma graduada e pós-graduada pela Unipampa está aí Vitória da Xeri live de muita qualidade parabéns muito obrigado Vitória pela Unipampa o PT Mainardi Pimenta Tarsio Lula e Haddad é isso aí nós estivemos juntos a região do Sobradinho também precisa de uma universidade forte contamos que o teu apoio Mainardi está aí o Iboré um abraço Beiraquil junto tudo bem Daniel Rocha Bagé merece Mainardi quem sabe é possível muito bem será que nós podemos encerrar de uma hora e dois minutos hoje não foi uma hora tão longa eu tinha que liberar o Haddad ele tem um compromisso agora oito e meia parece que ele tem outro compromisso e já deve ser oito não sei que horas são que horas são cansei mas é maravilhoso falar com um ex-ministro prefeito de São Paulo 1946 e eu tenho muita esperança que seja o nosso próximo presidente da república Fernando Haddad grande figura fundamental para o desenvolvimento portanto de Bagé e da nossa região como um todo Suzy Gonçalves a educação é um tesouro nas nossas vidas obrigada PT pela Unipamp é verdade a educação é fundamental não tem é absolutamente olha eu fui prefeito e a gente fez muito pela educação foi ao longo dos oito anos né essa visão sistêmica que eu disse que foi a grande conquista do governo do presidente Lula e dos governos do PT de compreender a educação como uma totalidade ela a gente que viveu isso não tem como não acreditar que tem que ser a educação a transformar efetivamente a vida das pessoas né o Paulo Felipe já dizia né que a educação a educação não transforma a sociedade mas a sociedade não se transforma sem educação mais ou menos isso mas esse é o sentido né Edgar Preto uma baita live para destacar e valorizar as conquistas da educação que tivemos nos governos Lula e Dilma parabéns meus companheiros Fernando Mainardi e Fernando Haddad abração grande Edgar Preto nosso deputado estadual deputado mais votado do PT né grande votação uma grande uma das maiores lideranças do PT se não hoje a maior liderança do PT aqui no nosso estado eu acho que ele e o Pimenta né não só porque são os dois mais votados mas eles têm muita representatividade social vocês foram fundamentais nessa luta parabéns Mainardi diz o Dionil Machado Pereira Laura Rica Antônio live maravilhosa extremamente necessária gratidão companheiros muito obrigado muito bem o que mais? Paulo Malé Mainardi Obrigado nem tanto mais Jennifer Botoselli graças ao PT meu pai conseguiu fazer faculdade mesmo com pouquíssimas condições e eu sou grata por ele ele é um espelho pra mim e vou seguir agradecendo ao PT pois fez uma grande diferença em nossas vidas é verdade Jennifer é isso aí muito bem Glessi Muniz bajando a cabeça e no coração deu Guilherme acho que já fomos eu não vou ficar aqui repetindo mas é importante as pessoas que mandaram aqui alguns recados que afirmaram aqui a importância da educação e o apoio a nós do PT muito obrigado tá pessoal muito obrigado foi uma honra estar hoje com os nossos dois ministros e o nosso convidado especial o Haddad eu quero agradecer a todos vocês que compartilharam que interagiram conosco agradecer a todos que tiveram também a paciência enfim de nos acompanhar e nos ouvir e aqueles que depois vão poder assistir também os nossos agradecimentos tá um abraço pra vocês cuidem-se a peste tá solta vamos nosso convidado aqui ó máscara pra sair álcool e gel né ficar em casa o máximo possível todo o tempo só sai se for realmente muito necessário nós aqui no Rio Grande do Sul estamos numa situação crítica eu quero dizer pra vocês eu fiquei assustado com os números eu olhei aqui os números de óbito falar em óbito depois de tantas coisas mas eu tenho que falar porque nós temos que nos cuidar se a gente não se cuidar se cada um de vocês que estão aqui não fizer a sua parte e ajudar a cuidar dos outros porque esse negócio a gente se cuida e também cuida dos demais né porque daqui a pouco a gente é um de nós é assintomático tá aí não tá se cuidando e tá contaminando outras pessoas mas o que que é de assustar é o seguinte ó o número de óbitos tem crescido enormemente só pra vocês terem uma ideia eu tô muito preocupado com essa política sanfona essa política de sanfona que cai abre e fecha abre e fecha né olha aqui ó eu vou citar apenas o número de sempre durante uma semana primeira semana três óbitos depois na outra cinco onze oito vinte e cinco trinta e sete vinte e sete quarenta e sete quarenta e cinco cinquenta cinquenta e quatro sessenta e seis noventa e sete cento e quarenta e quatro cento e vinte e sete quando deu uma livre assim depois do cento e vinte e sete na outra duzentos e setenta na semana passada trezentos e seis até hoje nós tivemos duzentas e me parece que oitenta e oito pela média vai dar mais trezentos e trinta mais ou menos trezentos e trinta trezentos e quarenta trezentos e seis trezentos e quarenta cada vez cresce mais está errado a política de sanfona abre e fecha essa região aqui estava com bandeira vermelha se fizer o prefeito fez recurso voltou para para a laranja ou seja diminui as restrições se nós estamos num processo crescente de contaminação e de óbitos quanto mais crescente mais deveria ser restrito diminuir a circulação das pessoas diminuir o contágio até nós dobrarmos esta pandemia até essa contaminação quando começasse a cair os números nós deveríamos afrouxar aqui no estado o governador me perdoa mas eu acho que está perdido ele quis passar a responsabilidade dos prefeitos os prefeitos não, não vai o governador aí quando não quando os números não são muito adequados todas as orientações o prefeito vai lá recorre certo aí o governador afrouxa verdadeiramente é uma sanfona abre e fecha eu não sei até quando nós vamos nos manter assim talvez até o dia que resolvo de fato fechar e a gente por um período né vá dobrar esta pandemia essa circulação do vírus talvez seja necessário fazer isso segundo o reitor da universidade de Pelotas que conhece como ninguém né porque ele investiga campo ele faz pesquisas ele diz claramente enquanto nós não fizermos um lockdown no estado do Rio do Sul ou até no Brasil ele chegou a sugerir nós não vamos dobrar essa pandemia vamos lá enfim esse é o quadro então vamos fazer a nossa parte cada um de nós já que as decisões não estão nas nossas mãos eu sou deputado mas a decisão não está comigo não está com a decisão está com o governador e a responsabilidade dele a sanfona que abre e fecha no estado e os números cada vez mais crescente seja decontaminados seja de óculos tá mal um abraço pra todos vocês cuidem-se um abraço um beijo pra todos tchau até a próxima tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não existe diferença. Entre eu e o Tarso, é a mesma equipe, é o mesmo projeto, é o mesmo tudo. É a mesma gestão. Não tem, inclusive de concepção. Concepção geral da educação foi feita lá de janeiro a março de 2004. Foi quando nós desenhamos o que seria a educação sob um governo progressista. E aquilo se esticou no tempo, porque já estava traçada. Então a primeira coisa foi isso. A segunda coisa era a terra. Todo o país desenvolvido fixou o homem na terra. Então fez a reforma agrária. Nós não fizemos. Só depois de Constituição de 88 que nós começamos a fazer um processo de distribuição. E a terceira coisa, e isso estava no nosso plano de governo, é o sistema de crédito. Se o dinheiro não muda de mão a preço baixo... Isso que é crédito. O dinheiro tem que mudar de mão a preço baixo. Para que as pessoas, independentemente da classe social, que tenham uma ideia, que tenham um talento, que tenham uma inovação, consigam dar impulso a essa ideia. Com um juro baixo. É assim que a Europa, Estados Unidos, mas sobretudo os Estados Unidos, eles se desenvolveram assim. Um crédito muito barato. Nós não fizemos nada disso durante um século. Então a primeira coisa que o nosso programa previa lá em 2018, era um choque de crédito no país. Para valer. Nós não íamos medir esforços para enquadrar o cartel dos bancos no Brasil. Ia ser uma obsessão. Obsessão. Fazer com que o dinheiro mudasse de mão a baixo custo. Para que as pessoas com cabeça, com cabeça ou de empreendedora... Isso vale para o cooperado, vale para o empreendedor, vale para o MEI, vale para todo mundo. Mas o crédito tem que ser muito baixo. A propriedade muda de mão. A riqueza muda de mão. Quando o crédito é barato. Então nós íamos dar um choque. Assim, perguntaram no Roda Viva para mim, qual vai ser a tua primeira atitude dia 2 de janeiro? Falei, a reforma bancária. Eu não preciso nem de lei para fazer. Porque o Banco Central tem um poder regulatório excepcional sobre os bancos. Mas não exerce. Porque foi capturado. E sempre se deixou capturar pelos bancos. Essa que é a verdade. Segunda coisa é o seguinte. A questão tributária no Brasil. Eu sei que é muito difícil passar no Congresso. Mas essa reforma do Górdes, por exemplo, vai onerar ainda mais a classe trabalhadora. E vai fazer exatamente o que aconteceu nos anos 90. Aumentou 6% do PIB a carga tributária. Foi de 26% para 32%. Em cima do trabalhador. Por isso que o povo votou no Lula em 2002. Ninguém aguentava mais. Ninguém aguentava mais. Porque teve um choque tarifário também. Eles privatizaram os serviços públicos. Teve um choque tarifário pesado. E em cima desse choque tarifário, teve um choque tributário. Essenciais privatizados. Então foi uma pancada em cima do lombo do trabalhador. Nos anos 90. O Górdes vai fazer a mesma coisa com os serviços agora. Agora não é o ICMS que vai subir. Lembra que o S veio aí, né? O ICM virou ICMS quando eles deram o choque tributário nos serviços com a privatização. Agora ele quer fazer a mesma coisa com os outros serviços. Os serviços que não incide ICMS. Que incide ISS. Então vai ser outra pancada nos trabalhadores. A reforma que nós pretendíamos invertia o quadro. O rico pagava o imposto e o pobre era desonerado. Era essa a pegada nossa. Então nossa reforma econômica era baseada nesses pilares. Educação, terra. A gente tinha proposto o ITR progressivo no tempo. Para desapropriar. Para expropriar a terra improdutiva no Brasil. Porque é o caso agora. É despropriação da terra improdutiva. E o ITR progressivo no tempo ia ser o instrumento de expropriação da terra improdutiva. Então em vez de ficar derrubando árvore na Amazônia. Nós íamos botar a terra improdutiva para produzir. A reforma bancária. É a reforma tributária. A reforma bancária. A reforma bancária. A reforma bancária. Para o plano bancária. Para o plano bancária. Ou foram chance V1. Ou foram chamados. Who Pilares考ica. A reforma bancária. O plano bancária. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto